O que é isso? A melhor imagem que eu tive na minha vida até hoje lá no Nordeste Botei no Facebook As palavras do Rogério Marinho Dá um minuto e cinquenta Vale a pena ouvir Eu vi tanta admiração pela libertação Porque a água era instrumento De aprisionamento do Nordeste E aquela vida severina Que se passava de geração a geração Então eu vejo você literalmente como Moisés Que está libertando o povo do Nordeste Eu sou Messias Porque o Nordeste será o celeiro Olha que bem são as coisas Jucurutu, cidade Rio Grande do Norte, barragem de Oiticica Está pronto Falta só fechar Se fechar, obviamente Tira, tira A montante do leite A água vai subir De novo Natural Só que existem doze casinhas, doze famílias Que temo Que temo Que temo em sair Por Pressão local Tarciso Bota a voz Ô Tarciso Cadê o cara aí da Ponte Chambuá Chega aí Tirou? Ô Tarciso Tirou? 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 Tarciso, está no viva voz aqui, está ok? Parabéns pelos eventos Parabéns pelos eventos Parabéns pelo talemão Parabéns pelo talemão Obrigado Obrigado, Tarciso Tem muita gente ouvindo a conversa aqui Ponte de Chambuá Que pé está Ponte de Chambuá Está indo muito bem É uma ponte que a gente pretende levar o senhor lá Para fazer agora Estava até marcada dia 4 de fevereiro Acabou tudo Estarjando Mas em março a gente quer ir lá E a previsão é acabar este ano Então a ponte é entre São Geraldo Dona Goethe Avião Água Até em Brasília Para libertar a turma da balsa E a obra está andando super bem De uma adequada Mais ou menos Quanto está feito Quantos por cento está feito mais ou menos? A gente tem que ter aí Perto de 50 por cento concluído Então vale a pena Vamos dar a chegada assim Caiu Vale a pena E até Até o sinal do ano Ela vai estar concluída Cada ponte feita O balzeiro fica triste com a gente A esquerda chora É a mesma coisa A água ontem Eu não tenho os números exatos aqui Mas aproximadamente Uma hora de Era uma hora Quem lembra Uma hora de bomba Lá na região Que nós estávamos Equivale a 30 dias De carro-pipa Sim A toma do carro-pipa Não quer mais saber Da gente também não Vai ficar de bom com a gente Olha Os gastos anuais De carro-pipa Entre União E Prefeitos também gastam Contrapassa um bilhão de reais Nós gastamos Eu não sei Vamos fazer as contas Para não falar É uma besteira aqui Mas eu acho Que a gente gasta Com bombeamento de água Menos do que isso Por ano Então compensa Além As contas que nós fizemos aqui Parece que 12 dias De bombeamento Parece Dá para suprir Um ano de carro-pipa Agora Por que escreve Então é voto É voto É voto Se não votar em mim Não tem macarro-pipa aí É igual pregarro Muito Agora o pessoal Com o celular Com a mídia livre Que vai continuar ali Não vai ser um canalha Ou outro Que vai querer E sabe que Você sabe O que estão referindo Vai querer cercear Essa liberdade nossa Com esse tipo Com esse tipo De informação Que eles têm Essa prisão Vai deixar de existir É Como pregavam Que eu ia acabar Com o Bolsa Família Nós temos que Qualquer projeto social Você tem que aperfeiçoar Nós aperfeiçoamos Agora Ela em média R$190 Passou para no mínimo R$400 É isso aí meus amigos A você ligado com a gente No nosso canal No Youtube Giripoca da Positiva Estamos trazendo Mais informação Para você ligado Aí no nosso canal Hoje são 10 De fevereiro do ano Dois mil E vinte e dois Estamos falando aqui Do Rio Araguaia Divisa do Pará Com Tocantins Na BR 153 Onde está acontecendo aí A obra de construção Da ponte Sobre o Rio Araguaia E deixando você atualizado Foi lançada A primeira viga Do vão Trinta E dois Ao trinta e um A primeira viga aí ó Já foi lançada Já foi colocada E agora será a vez De colocar a segunda viga Do apoio trinta e um Ao trinta e dois Do trinta e um Ao trinta e dois E do trinta e dois Ao trinta e um Né Giripoca Aí você está vendo Já foi colocada A primeira viga Trabalho continua A toda o vapor A obra de construção Da ponte sobre o Rio Araguaia Na BR 153 Divisa do Pará Com o Tocantins Um abraço aí Para o Donizete É o homem Do carrinhos Né Dos carrinhos aí Que faz o transporte Da viga E no comando aqui Aí meu amigo Goiano O homem do chapéu De couro Choveu muito Hoje pela manhã O tempo está nublado E por isso que as imagens Ficam um pouco escuras Né Giripoca Quando o tempo Está ensolarado As imagens Ficam bem mais bonitas A imagem Fica perfeita Mas agradecer A você aí Do outro lado Que está nos assistindo No Brasil E no mundo Giripoca Da Positiva Estamos aí Rumo aos 15 mil Iscritos No nosso canal Lembrando Que as próximas Vigas Que a gente Tem informação Que será Feita naquele vão ali Onde que tem Essas Telazinhas verdes Aí Aqui Entre o 33 E ao 35 Né Giripoca Será Segundo as informações Que a gente tem Que será feita aqui Nesse meio aqui As próximas vigas Para ficar mais próximo Lá do vão Então Mais Um vão De 37 metros Sendo lançado Aí Recebendo As vigas A você Em todo o Brasil Ligado com a gente O nosso carinho O nosso obrigado A você também No mundo Estamos deixando Você atualizado Mais uma vez Sobre a obra De construção Da ponte Sobre o Rio Araguaia Um abração Os amigos No Paraná Aos amigos No Rio Grande do Norte Pessoal na Paraíba Aí Todo mundo feliz Né É Chegou água Aí Agora água De qualidade O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Trabalhando Por todo o Brasil É isso aí Estamos chegando aqui Nas margens do Rio Ali tem um guindaste Ali em cima Da balsa Né A balsa Da KCC Que estava fazendo A fundação Ali Ela veio para cá Eu acho que Para dar um reforço Aí no pessoal Que estava fazendo O lançamento Da viga Né Giripoca Lá E nós E nós deixando Ela do vão Do vão 32 Essa balsa Finalizar Finalizar E desenrolarem Para que Chegue de volta Para nós Fazer as imagens Aí com os drones Agradecer Agradecer aos amigos Ganhando o goiano O homem do chapéu De couro Eu vou ali No centro Do chameuá Agora né Vamos lá Do chameuá Do chameuá Do chameuá